Olá, boa noite pra você. Novas denúncias sobre o que acontecia na creche investigada por maus tratos em Florianópolis. Hoje nós conversamos com as professoras. A agressão física eu presenciei uma vez, que foi o que me levou a fazer a denúncia depois. Ela tinha a roupa dele batendo ele pelado com o chinelo. E bateu várias vezes. Você vai ver também o que diz a polícia sobre o andamento da investigação. E a gente traz outros detalhes pra você. E ainda o professor preso por suspeita de pedofilia dava aulas em Joinville. Já já os detalhes desse caso. Na capital, o protesto de comerciantes que não suportam mais a sequência de furtos e o prende e solta da justiça. Sim, entidades de todo o estado enviaram um pedido para o tribunal de justiça. Tudo isso motivado pela sensação de insegurança. E nós começamos com novos relatos de agressões na creche em Florianópolis, que está sendo investigada por maus tratos. Esses relatos estão vindo à tona depois da repercussão. Nós conversamos hoje com ex-funcionárias da creche. Inclusive com a professora, que fez as primeiras denúncias. Ela revela que a rotina agressiva na escola era constante. Os relatos denunciando a rotina agressiva e hostil com as crianças matriculadas na creche Bem Miquer, no bairro Capoeiras, em Florianópolis, não param de surgir. Nós conversamos hoje com a ex-professora, que fez as primeiras denúncias do caso. Ela conta que já tinha procurado o conselho tutelar por três vezes, mas sem provas, não teve sucesso. A gente fez o que era possível para proteger as crianças. Foi feito denúncia, foi pedido ajuda, mas infelizmente a gente não obteve ajuda. A pressão psicológica em cima dos funcionários também era muito grande. Eu acho assim, só quem esteve lá dentro para saber o que se passava. Ela relata o tratamento recebido por um menino, que tinha problema de audição, e apanhou porque não pediu para ir ao banheiro. A agressão física eu presenciei uma vez, que foi o que me levou a fazer a denúncia depois. Quando um menino fez cocô na calça, o nosso aluno, na faixa de 2, 3 anos, ele tinha problema de audição. E ele fez cocô na sala inteira. E ela tirou a roupa dele e bateu nele pelado com o chinelo. E bateu várias vezes. A creche vendia aos pais uma filosofia ligada à natureza. Mas, segundo esta outra professora, que também tinha os filhos matriculados na creche Baby Care, na prática, era tudo diferente. As crianças não podiam ser crianças. Elas tinham que ficar mais tempo quietas. Tanto que ela usava a prática da yoga como uma espécie de calma para as crianças, para o desenvolvimento, que ficava que a yoga era qualidade de vida e afins. Só que as crianças ali, elas não estavam entendendo o que era yoga. Elas tinham que ficar quietas a longo prazo. A alimentação escassa, que surgiu nas primeiras denúncias, segundo ela, fazia parte da rotina. A alimentação era entregue em um cardápio pela nutricionista. E as crianças comiam outra coisa e não podiam comer mais. Era aquela, eram três frutas, eu acho, para 15 crianças em média. A água era pouca, tudo era pouco. O suco era uma baixa quantidade dentro de um copo. A alimentação era prescrito frango, arroz e alguma coisa. E o frango carecia dentro do prato. Nossa equipe conversou com o delegado responsável pelo caso. Ele explica que segue coletando depoimentos e que, por enquanto, não será expedido nenhum mandado de prisão. Mas o contato com a defesa da dona da creche é constante. No caso, quando tem algum advogado, alguém já ali representando, nós fazemos esse contato. E aí mantemos um contato para que, assim que seja o momento apropriado para fazer esse interrogatório, essa oitiva, nós possamos realizar. Nós ouvimos já mais de 10 pessoas, temos outras já agendadas para hoje, amanhã. Nós estamos dando uma prioridade para que a gente possa não só cumprir a lei, mas trazer uma resposta para a sociedade, fazer com que a justiça também, poder judiciário, receba esse nosso material o quanto antes. Que seja mesmo, né? O quanto antes. Nós entramos em contato com a defesa da suspeita que preferiu não se pronunciar. Um professor preso por suspeita de pedofilia dava aulas em Joinville. Ele teve a prisão novamente decretada pela justiça. Olha só. O professor foi indiciado por armazenar, compartilhar e aliciar menores de idade nas redes sociais. Os policiais aprenderam material com conteúdo pornográfico durante uma operação realizada no Rio Grande do Sul no ano passado. Mas a perícia de toda a apreensão só foi concluída agora pela Polícia Civil de Joinville. Desencadeou-se uma nova investigação aqui pela DP Cami de Joinville. E agora, com a conclusão da análise do conteúdo que foi encontrado, houve um indiciamento desse suspeito. E nova representação pela prisão preventiva dele. O suspeito que já havia sido detido no ano passado no estado do Rio Grande do Sul durante uma operação, agora teve nova prisão decretada. Só que dessa vez, aqui no estado de Santa Catarina. O homem que atuava como professor está sendo investigado também por estupro. Ele vai responder por mais três crimes. Daqui a pouco, porque um estudante estava correndo, assim, ó, no telhado da escola. A gente foi até lá para entender o que aconteceu. E ainda o comentário de Roberto Azevedo e o apelo dos comerciantes da capital que não aguentam mais os furtos. O mesmo tem 58 BOs, boletins de ocorrência, por delitos de furto. E na audiência de custódia, ele é liberado. 7h29 estamos de volta e com novidade para Florianópolis. Começou a funcionar hoje o busão da vacinação. O Arles Amaro tem as informações para a gente. Deixa eu chamar ele aqui. Boa noite, Arles. Boa noite, Sibeli. Boa noite a todos. É sim, nesse primeiro dia de busão da vacinação, a escola atendida foi lá no norte da ilha, no bairro Ingleses, a escola Erundina Medeiros Zeferino. Por lá, o ônibus ficou estacionado das 10h da manhã até agora pouco, 6h da tarde, aplicando as vacinas de graça para os alunos, claro, com a devida autorização dos pais. Mas as vacinas também são oferecidas para toda a população. São aplicados os imunizantes que pertencem ao Plano Nacional de Imunização, além das doses contra a Covid-19. O ônibus deve circular por todos os bairros da capital até o mês de setembro, sempre começando pelas escolas. Até essa sexta-feira, dia 8, a próxima sexta agora, o busão da vacinação vai continuar estacionado nessa mesma escola, no norte da ilha, nos mesmos horários, sempre das 10h da manhã até as 6h da tarde. A partir de segunda-feira, aí é a vez da escola professora Neuza Paula da Silveira, também no bairro Ingleses. Esse veículo foi cedido por uma empresa privada, que tem parceria com a Cruz Verimelha Brasileira, e o combustível, Sibeli, está sendo custeado por um banco alemão. Notícia boa, né? Incentivando a vacinação aí, tudo de graça aí no busão da vacinação. Volto contigo. Bem, Arles, olha só, agora a gente fala também de ônibus, mas é outro assunto. Vem aumento por aí, é para os moradores da Grande Florianópolis, aumento na passagem de ônibus, e a Vitória Haskell, do SCC10, é que tem essas informações para a gente. Boa noite, Vitória. Boa noite, Sibeli, boa noite a todos. A partir da semana que vem, dia 15, o novo valor já deve estar valendo. Esse reajuste está previsto para os ônibus urbanos e rodoviários da Grande Florianópolis. Para os urbanos, o reajuste corresponde a 15,54%. Já para os rodoviários, 14,91% de aumento. Os valores exatos variam de acordo com o trajeto feito por cada linha, já que uns são bem mais longos do que outros, por isso cobram mais caro. Segundo a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, desde 2019, as empresas do transporte intermunicipal não recebem reajuste. Eu volto contigo, Sibeli. Obrigada, Vitória, pelas informações. Olha só, comerciantes e entidades fazem um apelo ao Tribunal de Justiça por mais segurança e mais rigor nas penas por furto. Mesmo os mesmos bandidos atuam em novos crimes no centro da capital, os comerciantes não aguentam mais. O investimento em equipamentos para loja traduz o sentimento de insegurança. E mesmo estando no mercado público, onde existem mais de 32 câmeras de segurança e vigias durante 24 horas, os casos de furto ainda acontecem. Foi feito o boletim, foi preso em fragrante, nada mais que dois dias após, o mesmo masculino estava solto. No mesmo dia que ele saiu, ele passou no entorno do mercado e falou para o próprio segurança que havia preso ele, detido ele, estou de volta, ninguém me segura. O Aldonei conta que tem criminoso que tem tanto boletim de ocorrência que não cabe nem nos dedos de uma mão, ou melhor, nem das mãos e nem dos pés. O mesmo tem 58 BOs, boletim de ocorrência, por delitos de furto, leva para a delegacia, dá o fragrante, faz toda a documentação e na audiência de custódia ele é liberado. Preocupada com a questão dos crimes incidentes, a Câmara de Dirigentes Logistas de Florianópolis enviou um documento para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pedindo mais rigor na aplicação da legislação penal para os criminosos. Esse documento foi escrito em poucas horas e conta com a assinatura de mais de 100 entidades de todo o Estado, que se botaram à disposição do judiciário para uma conversa mais franca. São delitos com baixo teor de violência, mas trazem danos e prejuízos e rapidamente eles já estão nas ruas novamente cometendo os mesmos crimes. Quando um empreendedor tem esses prejuízos inesperados, ele começa a ter perdas e ele precisa recompor esse dinheiro. E aí ele ou vai aumentar preço ou ele vai ter que reduzir a equipe. Infelizmente, a conta vai chegar para ele e também para a população. Nós entramos em contato com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina que respondeu que as decisões dos juízes da área prisional estão estritamente vinculadas à lei de execução penal e que reafirma sua permanente disposição para o diálogo com as Câmaras Dirigentes Logistas e também com as demais entidades. E que lamenta ter conhecimento do documento, primeiro pela imprensa e não pelos autores desse documento. Agora é hora de política. Roberto Azevedo e os comentários do dia, porque teve muita especulação hoje já no cenário político de Santa Catarina. Roberto, boa noite. Põe a especulação nisso. Boa noite, Sibélia. Olha, a situação é mais ou menos a seguinte. Vou mostrar dois personagens aqui. Espiridão Amin, o filho, pré-candidato do PP ao governo e também o pré-candidato do PL, o senador Jorginho Melo. São dois senadores. Estão à mesa, eles têm almoçado e jantado bastante. Se não ganhar nenhuma gordura neste processo, pelo menos a conversa deve ser agradável, porque sempre aparecem felizes, sorrindo. Só que, na prática, os dois são os candidatos de Jair Bolsonaro em Santa Catarina. Espiridão Amin porque o conhece há mais tempo e porque é amigo. Jorginho porque é do partido, o PL. Mas aí a pergunta que fica, não seria agora o momento de ambos estarem fechando um acordo? Há uma discordância. Jorginho quer que o PP indique o vice dele. E Espiridão Amin faz a pergunta ao contrário. Será que não está na hora do PL praticar o gesto, já que os dois partidos estão com Jair Bolsonaro? Tem que avaliar se isso, se bem, em determinado momento, não vai ser perda de tempo. Mas anúncio não teve, né? Não teve. Da chapa de Frente Democrática. Não, aí já é outro time que está, digamos assim, complicado. A Frente Democrática tem oito partidos, de centro-esquerda, são mais esquerdo de centro. Aí é centro-esquerda, barra, Gelson Merizio, barra, Dário Berg. O que eles decidiram na reunião de hoje à tarde? Decidiram não decidir. Adiaram para o dia 13, quarta-feira da semana que vem, o anúncio de Décio Lima para candidato ao governo, quem vai ser o candidato a vice ao Senado. Só que no meio deste caminho, aparece a figura do senador Dário Berg. Eu conversei com o presidente estadual do PSB, o deputado, o ex-deputado, Cláudio Vinhatti, e ele disse com todas as letras, Dário continua sendo pré-candidato. A Frente Democrática tem dois candidatos, Décio Lima e Dário Berg. Durma-se com um barulho desse. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Seguimos de olho na política e no que é notícia aqui em Santa Catarina. Agora a gente vai para Lages, na Serra Catarinense, porque os produtores buscam respostas para uma operação do Ibama, que está embargando centenas de hectares de terras. Quem explica melhor para a gente é a Cláudia. Olha só. Sibéria, o relato dos produtores aqui da região da Cochilha Rica é de que agentes do Ibama estão indo até as propriedades e entregando autos de infração e termos de embargo de centenas de hectares de terras. Esses produtores agora estão se reunindo para entender qual é essa situação, qual é essa operação que está acontecendo. E hoje nós conversamos, hoje à tarde, com o Tiago Cordeiro, ele que é secretário de Agricultura aqui de Lages, e ele explicou para a gente melhor essa situação. Eles chegam nas propriedades, entram nas propriedades, levam termos de embargo e termos de atuação para esses produtores, paralisando todas as operações de colheita e plantio nesta época. Então a preocupação dos produtores é que essas lavouras estão na janela de plantio, eles não estão podendo colher o que está plantado e não podem plantar o que já está comprado de semente para produzir alimentos para o nosso Brasil. É, ainda de acordo com os produtores, o que se sabe até agora é que o motivo dessa operação seria de que os campos plantados aí na Cochilha Rica são de mata atlântica e que eles não poderiam ser utilizados aí para agricultura ou para reflorestamento. Sendo que nós somos amparados por leis, somos amparados pelo nosso código ambiental, todas as propriedades têm cadastro ambiental rural, que é o CAR, todas as propriedades nossas, dos nossos produtores, são amparadas por esse CAR, tem área de reserva legal e estão produzindo alimento. É, nós entramos em contato com o Ibama e eles nos informaram que não vão se manifestar até o final dessa operação. Então, nós devemos seguir acompanhando aí esse caso nos próximos dias. Volto contigo, Sibélia. E na Operação Regalia, mais 30 pessoas foram condenadas após investigações no Vale do Itajaí. Entre os envolvidos estão agentes públicos, detentos, os familiares desses presos e também advogados. Olá, Sibélia. Isso mesmo. De acordo com as denúncias do Ministério Público, essas regalias iam desde negociações até a entrada com sacolas contendo celulares, drogas e produtos proibidos dentro do presídio regional de Blumenau. Tudo era esquematizado mediante o pagamento de qualquer tipo de corrupção, sempre envolvendo o recebimento de alguma vantagem, até um passeio fora do presídio e a facilitação de fuga. No total, 60 réus foram denunciados, 28 deles foram absolvidos das acusações e os envolvimentos foram comprovados em crimes graves, como participação em facção criminosa, tráfico de drogas, corrupção e peculato. As penas para os condenados variam de 4 a 33 anos de reclusão e inicialmente em regime fechado. Então, esse foi o resultado da Operação Regalia que aconteceu em Blumenau. Suelen Skelsen para o SCC News. Obrigada, Suelen. Agora, olha só essa história. Litoral Norte e um adolescente foi flagrado correndo pelo telhado de uma escola em Itajaí, correndo. Presta atenção na reportagem. As imagens que circulam na internet mostram um adolescente de 16 anos correndo de um lado para o outro, no telhado da escola estadual Paulo Bauer, em Itajaí. Alguns riem da ousadia do estudante, enquanto outros gritam para ele descer. Como que tu vai descer, brother? O fato ocorreu ao término da aula de educação física. Ao invés de retornar para a sala de aula, o aluno decidiu subir no telhado da escola. Até o momento, não se sabe o que teria motivado a brincadeira, que por muito pouco, não terminou mal. Apesar do risco de uma queda, o jovem saiu ileso. Para a Coordenadoria Regional de Educação de Itajaí, esse tipo de comportamento não é comum no ambiente escolar. Mas existe um protocolo para lidar com situações como esta. O que nós sempre orientamos as unidades escolares é que sempre que ocorra alguma situação com o aluno, os primeiros a serem chamados sejam os responsáveis pelo aluno, que foi o que a escola fez. Em seguida, sendo menor, notificar o Conselho Tutelar, procedimento que a escola também adotou. Lembrando que a Secretaria Estadual de Educação oferece apoio psicológico para todos os alunos da rede. Nós contamos aqui na Coordenadoria Regional também com psicólogos e assistentes sociais que ajudam as unidades escolares quando é identificado algum tipo de risco, alguma situação que coloque o nosso aluno em risco. Imagina se essa moda pega, né? Sai do telhado, vai estudar, menino. Olha só, dando trabalho para os pais também, né? Que foram chamados. Bom, vamos para a previsão do tempo. Calorzinho continua amanhã. O sol aparece entre nuvens em todas as regiões e se mantém a chance de nevoeiros isolados nas cidades do litoral. Nevoeiros que já vêm sendo registrados nessa semana. E as temperaturas, olha só, seguem altas em todas as regiões, chegando aos 32 graus no sul do estado. Tarde quente em todas as regiões, como a gente pode ver. A máxima chega a 30 na Grande Florianópolis e a 31 no oeste do estado. Nas cidades, você vai ver que Florianópolis esquenta também bastante durante a tarde. A máxima é de 30, assim como na Grande Florianópolis. 28 em Joinville e Blumenau. Lages esquenta bastante, chega a 25 sem chance de chuva. Criciúma vai a 32 e Chapecó esquenta também com 28 graus. Máxima que deve ser registrada durante a tarde desta quinta-feira. Chance de nevoeiros, então presta atenção no trânsito. Se você estiver no litoral, calor pra todo lado e sem chance de chuva. Tá bom pra você? Pra inverno numa quinta-feira? Pois é, a gente segue acompanhando as mudanças no tempo. Obrigada pela sua companhia. Nós nos encontramos amanhã, depois das novelas da tarde. Até lá. Até lá.